Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar uma dica bem rapidinha, uma dica de cabelo Vocês sabem que meu cabelo é muito fino, ele chega a ser colado na cabeça Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para dar volume É claro que pra quem tem bastante cabelo, cabelo grosso, né, consegue isso muito mais fácil do que eu Então vou mostrar pra vocês o que eu faço pra deixar ele melhorzinho, né, porque assim não dá pra ficar, né Então, primeiramente, eu viro ele, eu deixo ele de lado, ó Deixa eu ver que já deu uma mudança, só que agora vem a chave, vem um negócio que é... Olha só, vocês sabem o que é isso? Talco, sim gente, talco normal Eu peguei um talco qualquer aqui, ó, qualquer um Aí o que você faz? Você pega um negocinho desse, que geralmente é de porçal, né Aí você... Eita, vou pôr na minha cara Aí você pega um negocinho desse, coloca o talco dentro Eu coloco de pouquinho em pouquinho, porque se você encher, depois ele fica... É... Ele vai ficando endurecido, sabe? Mas eu não coloco arroz, nada dentro mesmo, é só o talco Só que aí temos um problema, porque faz um pouco de sujeira Então eu creio que eu vou me sujar um pouco Então, o que você faz? Eu tenho um espelho bem aqui na frente, então eu vou olhar pra baixo, tá? Você vem com o talco, ó Quando ele estiver bem aqui na portinha, ó, já saindo Aí você pega o seu cabelo, nesse caso eu vou virar pro outro lado, tá? E, ó, você joga em cima Dando batidinhas, ó, com o outro dedo Nesse momento é normal, cai um pouco na testa Aí você tira E aí você passa o quanto você achar necessário Você pode usar a ajuda da outra mão também, ó Aí Fechei o olho pra não cair talco, né? Que eu não sou besta nem nada, né? Se ficar algum talco assim na frente, você passa a mão e tira Eu gosto de passar dos lados também, ó Tá vendo que mesmo assim, repartido no meio Ele já deu um pouquinho de volume Então essa é uma opção bem legal pra quem não quer gastar dinheiro com shampoo a seco Vocês sabem que o shampoo a seco foi virando uma febre E foi ficando muito, muito caro Os bons mesmo são um pouquinho caros e não duram muito Então essa é uma opção bem legal Agora eu vou arrumar aqui Pra vocês verem como que eu deixo Ó, assim que ficou meu cabelo Vocês estão vendo? Vocês estão dando pra ver aí? Já deu uma grande diferença Principalmente na frente, né? Não tá mais grudado na cabeça E ele fica assim por algum tempo Se você não suar e tal Então essa foi a dica de hoje Isso também é muito bom Pra você que não tá com tempo de lavar o cabelo E aí você quer dar uma disfarçada na oleosidade Então serve bastante essa dica E é isso, gente Se você tiver o cabelo normal Não for tão fino igual o meu Você vai conseguir o resultado melhor ainda É que eu não gosto de deixar muito alto Senão fica muito... Então... Eu deixo assim mesmo E esse é o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau! Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu retoquei a raiz do meu cabelo Eu tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando como eu retoco E toda vez que eu vou retocar vocês me pedem para mostrar Dessa vez foi um pouquinho diferente Então eu gravei pra vocês